A ideia portuguesa e Palmeiras, 17 no segundo tempo, Luiz Henrique é lançado, o zagueiro falha feio, Luiz Henrique não perdoa não, 1 a 0 Palmeiras. Agora por outro ângulo, o gol de Luiz Henrique, 1 a 0 do Palmeiras em cima da portuguesa. 6 minutos depois, Betinho recebe a bola atrasada, manda a bomba, voltou o Furo Rodrigues, nem viu onde passou, por trás, confira aí o gol, a bomba de Betinho, final portuguesa 0, Palmeiras 2.